Eu vou te fazer uma pergunta bem difícil agora. Esse momento que a gente está vivendo agora, é o melhor momento para quem quer começar a trabalhar com e-commerce, para quem quer investir no seu próprio negócio ou não? É o pior momento? Cara, eu acho que assim, se você sempre for esperar o melhor momento, você nunca vai abrir nada. E aí sempre vai esperar o melhor momento. Lógico que o momento agora é o momento crítico. Mas eu acho que assim, se for para abrir um e-commerce commodity, ou seja, para competir, ter os mesmos produtos e nenhum diferencial, talvez o momento agora seja mais difícil mesmo do que era, sei lá, cinco, seis meses atrás. E eu acho agora se você tem algo nichado, se você tem um produto diferente, eu acho que não tem momento para dar certo. E eu acho que esse é o ponto. Eu acho que normalmente as pessoas, eu vejo, muita gente me procura, sei lá, um produto que todo mundo vende. Mas tá, cara, legal, você quer vender isso, mas o que você vai levar de diferente? Ah, vou tentar comprar mais barato e tal. Essa sustentabilidade que eu acho que é o problema. Porque já tem gente jogando esse jogo, já comprando há bastante tempo, conhece o processo mais do que você. Qual é a probabilidade disso dar certo? É quase nenhuma. Então eu normalmente não recomendo. Agora, se você tem algo que realmente tem algum diferencial, se você tem um produto que realmente supra uma necessidade, e não é comum no mercado, ou ele é muito mais barato, ou ele é muito mais, tem um design muito melhor, ou ele resolve um problema que ninguém resolve, de verdade, cara, eu acho que não tem momento para lançar algo assim. É que a gente gasta pouco tempo no planejamento, a gente gasta pouco tempo pensando na necessidade das pessoas, e a gente, a hora que a gente abre alguma coisa, a gente fala, putz, não pensei nisso, não pensei naquilo, não pensei naquilo. A gente estava vendo a letalidade das empresas, sei lá, 70% das empresas morrem em dois anos, das novas empresas. Cara, não tem nexo, é falta de planejamento. Então, eu acho que o momento agora, eu acho que não é, talvez não seja um bom momento para iniciantes que queiram entrar num produto comoditizado. Agora, seja iniciante, ou seja uma pessoa que já tem conhecimento, se tem algum diferencial, tem um produto que se diferencie, cara, pode ir que vai dar certo. Eu vejo vender de tudo, com esse e-commerce que dá certo de tudo quanto é tipo, e eu acho que quando existe um diferencial de verdade reconhecido pelos consumidores, é difícil encontrar, porque se fosse fácil, tinha um bom dinheiro no e-commerce diferenciado, mas esse é o ponto. Quem consegue ter sucesso é porque faz o que ninguém faz. Se você fizer exatamente o que todo mundo faz, a probabilidade de você se diferenciar é muito pequena. Agora, se você faz diferente do que os outros fazem, e tem algum diferencial reconhecido pelo consumidor, cara, o momento é agora, é hoje, ou a qualquer momento. Eu incentivo muito quem tem uma ideia legal colocar na prática. Obrigado. Tá vendo? Obrigado.